O que significa realmente sentar nas regiões celestiais? A primeira posição do cristão, conforme visto no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Quando nós andamos ou permanecemos de pé, apoiamos em nossas pernas todo o peso do nosso corpo. Mas quando nós nos sentamos, todo o nosso peso repousa na cadeira ou no sofá em que estamos sentados. Ficamos cansados quando andamos ou ficamos em pé, mas nos sentimos descansados quando ficamos sentados por um pouco. Andando ou ficando em pé, gastamos muita energia, mas quando ficamos sentados, relaxamos imediatamente, porque o esforço não cai sobre os nossos músculos e nervos, mas sobre algo que está fora de nós. Assim também no reino espiritual, sentar-se é simplesmente descansar todo o nosso peso, nossa carga, nós mesmos, nosso futuro, tudo no Senhor. Deixamos para Ele suportar toda a responsabilidade e paramos de carregá-la nós mesmos. Este era o princípio de Deus desde o começo. Na criação, Deus trabalhou do primeiro ao sexto dia e descansou no sétimo. Podemos afirmar, sem medo de errar, que naqueles primeiros seis dias, Deus estava muito ocupado. Depois, a tarefa a que se havia proposto estava completa. Ele parou de trabalhar. O sétimo dia tornou-se o sábado do Senhor. Foi o descanso do Senhor. O que dizer de Adão? Onde é que ele fica com relação ao descanso do Senhor? Adão, segundo aprendemos, foi criado no sexto dia. Então, fica bem claro que ele não tomou parte naqueles seis primeiros dias de trabalho, porque ele só veio a ser criado no fim daqueles dias. O sétimo dia de Deus foi, na verdade, o primeiro dia de Adão. Enquanto Deus trabalhou seis dias e desfrutou do seu descanso no sábado, Adão começou a sua vida com o sábado. Porque Deus trabalha antes de descansar, enquanto o homem primeiro precisa entrar no descanso de Deus, para somente, então, poder trabalhar. Além disto, foi porque o trabalho da criação de Deus foi verdadeiramente completado, que a vida de Adão podia começar com o descanso. E aqui está o Evangelho. Que Deus foi um passo além e completou também o trabalho da redenção. E que nós não precisamos fazer absolutamente nada para merecê-lo. Pelo contrário, mediante a fé podemos entrar diretamente nos valores do seu trabalho acabado. Na verdade, sabemos que entre esses dois fatos históricos, entre o descanso de Deus na criação e o descanso de Deus na redenção, se desenrola toda a trágica história do pecado e julgamento de Adão. Do labor incensante e inútil do homem e da vinda do Filho de Deus para sacrificar-se e dar-se a si mesmo até que a posição perdida fosse recuperada. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Explicou ele a medida que andava pelo seu caminho. Somente com o preço da reconciliação totalmente pago, ele pôde exclamar, está consumado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL